É a época do ano, é assim que as pessoas chamam o carnaval. Mas olha, nessa época a gente não pode descuidar da saúde, né? São vários dias de festa e a pessoa também tem que ter um descanso pra não desgachar demais o corpo e acabar adoecendo. Olha, algumas dicas podem ajudar você a curtir sem prejudicar o próprio corpo. Pra isso é preciso que você tenha uma alimentação leve pra dançar e pular sem perder a energia. A melancia, por exemplo, pode ajudar muito nisso, viu? Também é importante que você beba muita água pra não desidratar. E antes de cair na farra, faça aquele café da manhã reforçado e não esqueça de se alimentar durante o dia. Seguindo essas dicas, eu tenho certeza que você vai aproveitar a festa ao máximo. Afinal, pra ter uma vida plena, faz bem se divertir. E a Pivida faz bem pra você. Agora o tambaú da gente vai... Pivida faz bem pra você. E aí